Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar um antigo. Isso é o que a publicitária Caroline de Brasília pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800,00 e alguma coisinha, que já é um adianto, né? Assim, para quem está sem ter R$ 1.800,00 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline e os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, em uma eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3.000 podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa e, acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Uma outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800-726-2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. A Receita Federal deve anunciar até o dia 10 de julho a liberação da consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote deve contemplar também restituições de exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro do segundo lote estará disponível no próximo dia 17. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. Quem está à procura de formação profissional tem até hoje para se inscrever no Pronatec Oferta Voluntária. O programa oferece cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, além de cursos técnicos. Nesta primeira fase, são 500 mil vagas. Preencher vagas ociosas no mercado de trabalho carente de qualificação profissional. Com esse intuito, o Ministério da Educação lançou o Pronatec Voluntário, uma forma de ampliar essa oferta, direcionado a maiores de 15 anos que estejam cursando o ensino médio, ou para quem já concluiu, nas modalidades presencial e à distância, ou mesmo para quem procura emprego e tem dificuldade por não ter nenhuma qualificação. A oferta será feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica. Para muitos empresários, não adianta você, como candidato, chegar em uma entrevista e informar, ah, eu quero fazer qualquer coisa. Isso não existe. Você precisa ter uma qualificação. Então, na hora que você tem uma qualificação, você direciona e fica mais preparado para aquela vaga que, muitas vezes, está disponível no mercado, mas espera requisitos para ser preenchida. O Pronatec Voluntário vai ofertar 2 milhões e 200 mil vagas só este ano. Serão três lotes de qualificação profissional em 80 cursos diferentes. Nessa primeira fase, estão disponíveis 500 mil vagas. E as inscrições devem ser feitas somente pela internet até as 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira. Então, reforçando, as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária devem ser feitas pela internet. O endereço é sistec.mec.gov.br barra meu cadastro. A Petrobras reduziu, em média, 4,5% o preço do gás de cozinha, envasado em botijões de até 13 quilos. De acordo com a estatal, a alteração não se aplica ao gás destinado ao uso industrial e comercial. Como a lei brasileira garante liberdade de preços, o consumidor deve pesquisar para encontrar os melhores preços. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã.